Iiii, 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 olá! Eu sou o cavalo. Eu vou contar pra vocês de um diálogo de um amigo meu, cavalo, com um boi. Numa manhã de sol, o boi puxava seu arado junto com o cavalo e começou uma conversa sobre suas qualidades. O boi, muito vaidoso e convencido, disse, eu tenho porte, puxo o arado com elegância. Quanto a você, está aí todo suado. Eu tenho muito mais força do que você. Ah, amigo boi, eu posso orar mais terra do que você, mas isso é bobeira. Todos nós temos muitas qualidades. Do que é isso aí que você está fazendo? O que é isso? Use sua cabeça pra pensar. Talvez se estivesse reproduzindo seus descendentes, aí você, seu cavalo, por que não está numa cela nova conduzindo seu dono? Ou numa ípica, com uma cavalariça, mas é fraco, só serve mesmo pra puxar o arado? Vamos fazer uma aposta, disse o cavalo. Vamos pôr a cabeça pra pensar. Se durante um mês conseguimos mudar nossa vida, aí sim vamos ver quem é o melhor. Eu aposto que vou estar num rodeio, derrubando os peões e recebendo medalhas. E você o que vai fazer? Eu vou estar numa ípica, com uma linda cavalariça. Meu nome vai percorrer o mundo, você vai ver. No dia seguinte, o boi acordou muito bravo. Ninguém podia ir com ele. Só revoltou, quebrou o arado. Seu dono ficou muito bravo e ameaçou a mandar o boi pro matador. Mas como ele estava muito velho e muito magro, só servia pra puxar o arado mesmo. O cavalo acordou com o porte de rei. Puxou o arado com elegância. Uma cavalariça que visitava a fazenda viu nele um porte de majestade mesmo, todo negro e elegante. Resolveu comprar o lindo cavalo e ensinou tudo o que ela sabia. Ele, muito inteligente, novo e forte, se dedicou. Ganhou muitas corridas, ficou famoso. E resolveu ir visitar o boi, que já estava muito cansado. Não tinha mais força nem mesmo pra puxar o arado. Oi, meu amigo boi. Como está? Estou morrendo de vergonha. Fui fraco. Não pude cumprir minha aposta. Estou muito envergonhado. Não, amigo. Você não perdeu. Você é um vencedor. Correr na ípica é muito fácil. O difícil mesmo é puxar o arado. No sol quente, na chuva, não consigo ver quem é o vencedor. Isso mesmo. Diante do Criador, todos somos importantes, disse uma formiga. Até um cavalo e um boi como a gente. Que pena que só agora, amigo cavalo, é que descobri isso. Nunca é tarde pra saber a realidade da vida. Há lugar pra todo mundo. E todos têm seu dom e valor. Ninguém é melhor do que ninguém. Viu, meu amigo boi? Você é muito importante. O boi ficou feliz e viveram felizes para sempre. Tchau, meus amigos.